Olá todo mundo, hoje eu venho com um vídeo de esmaltes sobre as cores que vão bombar nesse outono e inverno de 2015. Normalmente a temporada mais fria do ano perde tons mais escuros, além do marsala que é o marrom avermelhado, o azul e o roxo continuam em alta. A primeira dica é de um esmalte marsala que foi eleito a cor de 2015. Olha o meu Santo Antônio da Risqué. Essa cor aqui desse esmalte foi eleito a cor de 2015 e eu escolhi um bem fácil de achar, que é esse aqui da Risqué. Eu creio que em qualquer lugar você acha, tanto que aqui na minha cidade tem, porque aqui não chega esse esmaltinho, né? O cinza também está em alta e eu escolhi esse da Risqué, que é o Arábia. O rosa aparece também em diferentes tons. Então eu escolhi dois aqui, vou mostrar pra vocês, né? Dois tons de rosa. Esse daqui é o Risqué, o Astral. E esse daqui, que é da coleção nova da Risqué, Homens que Amamos, Léo Mandou Flores. Também vai aparecer muito nessa estação. Laranja, esse daqui é o da Impala, coleção Califórnia, fim de tarde. Essa tonalidade aí que é muito bonita. O roxo intenso, eu escolhi esse daqui da Risqué, babado de gala. O azul, nessa estação, ele aparece metalizado. Eu escolhi esse aqui da Isabelle Fontana, que é o azul Crimination. Eu acho que é assim que fala, né? E o nude, que pra mim é uma cor que nunca sai de moda, né? Pode ser usado em qualquer ocasião. O nude, eu escolhi o da Colorama. Então, essas são as cores do outono e inverno de 2015. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal pra receber novos vídeos. Não deixe de comentar aqui embaixo. Muito obrigada por assistirem. Milhões de beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.